Eu escolhi quando eu tinha oito anos e eu tinha muita facilidade de fazer os outros irem. Então eu falei assim, vamos seguir em frente, se você faz alguma coisa que meio que faz uma diferença na vida das pessoas, porque você não pode virar isso uma profissão e tudo mais. Eu comecei com oito anos e com doze anos eu mandei uma cartinha para os doutores da alegria, que eu queria muito participar do projeto, que eu achava muito lindo isso. E aos três eles me deram uma oportunidade de ser voluntário. E quando eu estava lá no hospital, eu vi aquelas crianças e tudo mais, e cada sorriso que eu conseguia propor, cada sorriso que elas davam, era meio que um incentivo a mais da gente seguir em frente. E aí chegou a parte da minha vida que isso realmente virou uma profissão, que é depois dos oito anos. E aí eu comecei a meio que ficar dividido, porque você faz aquilo com amor, mas tem dias que você não quer fazer aquilo, então você começa a visar aquilo como dinheiro. E é isso que eu não queria nunca visar na minha vida, tipo fazer alguém rir por causa de dinheiro. Eu já fiz muita gente dar risada, isso eu tenho uma ideia, assim, eu tenho uma ideia do que, é meio que um dever, assim, se você, que nem eu disse, se você faz algo que pode mudar alguém, acho que você deve entrar de cabeça nisso. Como de vida, assim, eu vejo que eu estou conseguindo fazer alguém feliz. Eu vejo alguém rindo por minha causa, tipo, é um, não sei, é como se você estivesse em outro estado, sabe, você fica alegre, você fica numa felicidade, assim, que dura dias. Aí em 2015 uma pessoa chegou e falou assim, ó Guilherme, tem um concurso da Band rolando aí, que é de imitação, e eu sei que você faz imitação, então acho válido você tentar, né, mandar um vídeo. E eu sempre fui tímido, nunca, até agora eu sou tímido, assim, é até engraçado que as pessoas falam, você é uma pessoa no palco e fora do palco você é outra. É o meu alter ego, assim. Aí eu mandei um vídeo, fui eleito o segundo melhor imitador do Brasil pela Band, aí depois disso começou a rolar os convites de visitar cidades, visitar o Nordeste pra fazer stand-up, visitar o Sul pra fazer stand-up. Aí o empresário apareceu, assim, querendo ser sem suga, porque, pô, você é o segundo melhor imitador, então você tá meio que destaque, então vem um monte de gente. Aí depois disso eu assinei com uma produtora, eu fiquei quatro meses nessa produtora, que era um projeto muito lindo, mas que não deu certo, porque colocaram quatro pessoas que o ego era extremamente frágil, digamos assim, então quando um fazia crítica, o outro já levava pro pessoal, então virou aquela vumvuca. Trabalho agora nesse vídeo de fazer stand-up, engraçado que eu não gosto de fazer stand-up, gosto mais de ficar na minha casa, tipo, fazendo vídeo no meu quarto, mas quando rola o convite eu tenho que aceitar, porque sempre é convite de pessoas especiais pra mim, inclusive recentemente recebi o convite de um amigo meu aqui, ele que me lançou nesse ramo, assim, então eu sou muito agradecido a ele. Eu até falei que no início do ano eu queria aprender mais dez imitações, assim, pra não ficar desatualizado, que eu fiz uma conta, e comparando a minha idade com as imitações, são cerca de seis imitações por ano, então eu pensei assim, ah, eu quero aprender dez e ficar tranquilo até uns vinte e cinco anos, e desde o início do ano já foram dez imitações, e não tá parando. Ah, são a Oceone, que eu posso fazer um pouco? Aí vai indo, tem o do Michel Temer, que agora é o cara da vez, né? Quero comunicar, dialogar, que base, aliada, está extremamente frágil. Aí vai indo, aí tem o Tony Ramos, que o povo gosta também. Dona Sônia, Dona Sônia, carne de qualidade, tem nome, epa, papelão, aqui não vem, ok? Aí vai indo, tem várias imitações, assim. Quando você faz alguém rir, você faz a pessoa esquecer de todos os problemas que estão na vida dela, por isso que eu tô nessa carreira. Eu queria pedir desculpas publicamente por fracassar no projeto Libertadores, privilégio. Cubidu, meu filho, onde tá você? Vamos, vamos, seu cheiro!